Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de Minecraft Ela falou a palavra que eu ia falar Então, gente, é assim Não esquece de dar seu like Que legal, sabe aquele like assim Que tem a mãozinha Muito legal Dê um like porque eu quero dançar mais com ela Ah, meu Deus Sabe aquela barriga Ai, meu Deus Sabe Mas dá logo, para Nossa, quase não é Então, gente, inscreve no canal Deixa eu falar pra eles Deixa eu falar pra eles Se inscreve no canal, dá o seu like Tchau Não, já volto, gente Então, gente Então, eu vou te mostrar Todo o detalhe Só que vem aqui Gente, só pra falar É... Eu fiz algumas coisas Mas esqueci de mostrar pra vocês Mas o resto eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, vem aqui A gente não vai voar A gente vai caminhar Então, toma essa poção aqui Eu vou voar Por que eu não tô conseguindo tatar Eu vou voar Eu paro Deixa eu tacar na gente Por que eu não consigo voar mais? Consigo voar Sim, a gente não sabe Vou ficar aqui Fica nesse Nossa, eu tô muito rápida Não consegue me acusar Não consegue me acusar Não consegue Não vale Eu te vi Não vale Volta Não vale Eu vi os conturvila de aqui Não vale Sobe, desce logo Daí Gente, eu vou... Para, não bate Para Vamos pra outro lugar Tadinho Crepe, seis peixes por... Seis peixes e uma esmeralda Seis peixes por uma esmeralda Por um peixe cozido Tá caro, hein, fio? Ô, Gabi Não faz nada Onde tá você? Vamos, vamos Sobre, vem Parece um mosquitinho Porque eu vi Ui, tá um mosquito E você Eu não sou um mosquito Todas as pessoas do mesmo jeito E só você Sofia O que é isso? Esse não é roupa Ó, tem uma caveira É, gente Vamos mostrar as coisinhas Que tem pra eles Sofia, vê se o seu efeito Tá acabando Aperta ali, ó No... Na... Deu Não, não faz mais Não faz mais Gabi Não faz mais Para Sai no esquema Vem pra cá Eu quero tacar Para Gabi, tá acabando, menino Gabi, para Oxi Chata Eu tenho o meu efeito Tá acabando Gabi, não faz mais Tem mais Tem mais Gabi Gabi, vem aqui Vai Para Tira 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 Você tirou Primeiro pela Primeiro pela Primeiro pela Gabriela Vem aqui Uh Uh Oh Eu vou te ligar O que eu fiz Sozinha Os presentes Não tem nada Não tem nadinha de nada Eu vou te dar um Eu não sei Se eu não sei Quem não gosta de ter essa coisa Eu não gosto De ter mapas Então você Gabi Eu gosto de ter mapas Gente Fui eu que fiz essa árvore Fui eu que fiz essa árvore Fui eu que fiz essa árvore Deu muito trabalho Para fazer Tô bonitinha Eu não gostei Mas primeiro Vou mostrar Essa coisa linda Que Gabi fez Eu vou Depois Eu não sei Esse é um episódio Eu vou Estandar ela Mais bonitinho Se vocês acharem Ela um pouquinho Esquititinha Deixem aí no comentário Que eu posso mudar Gabi Vem aqui Vamos mostrar agora A nossa ursinha Vamos mostrar a nossa ursinha O que é isso? A mãe não é conflito não Vem Gabi Mostra a ursinha Vem Aqui tem O que é isso? Tem que ir aqui mesmo? Beterraba 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 Bó 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 Gabi Põe aqui Tem triângulo Aqui do buraco Trigo Um outro trigo Eu gosto da sua trigo Melancia Abóbora De novo Esqueci aquilo Aqui é trigo O que é isso? Esqueci também Isso daqui É Essa coisa aqui É Beterraba Beterraba É abóbora Ainda mais Nossa Caralho que fez É Que é trigo Isso A gente quer fazer uma piscina Porque a gente se diverte Gabi Vem pra cá Para que eu mexendo Depois 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 Gabriela Você tá com seu leite aí De serviço Pra não ficar com sede Não sei Não sei Não sei Vou pegar Me dá Gabi Eu não sei Onde que tá O leite É sério Eu não sei Onde tá Obrigada Eu te dei o meu Ele é gostoso Né? Vamos Gabi Agora vou mostrar O que mais? Vou mostrar Essa parte aqui De treinamento Por que a gente tá voando? Acho que o leite Que faz a gente voar A gente vira uma fada Não Gabi Gabi não Tá sobrevivendo É Eu tenho pedra aqui Deixa 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 Só decorei Entra Para Eu te manchou Minha obra de arte Obra de arte Aqui tá mais Por um negócio Mal agradecido Vem Gabi Aqui é o tipo Um lugar de treinamento Aqui tá os prêmios Olha Aqui é um negócio Fresh Gente O que que tem aqui mais? Aqui tem osso Do meu cachorrinho Tudo daqui meu Deixa eu ver Cores E ovos Deixa eu pegar os ovos Pra tu Ô Gabi Ô Gabi Gabi Vamos batalhar com eles Vamos matar Corre Eu quero esses bichos aqui não Gabi pegou uma espada Pra eu ficar forte Gabi pegou uma É espada de madeira Eu estou matando com a mão mesmo Gabi vem Corre Mata Vamos treinar Vamos treinar Ah que demora De matar Treinamento Gabi eu tenho um monte aqui Ó Vem assim Vou matar Vem Tira essa espada Vem Eu vou tirar Ah gente Eu tenho um profeta Eu mostrei Tem coisa valiosa Aqui Mostra Fala todos Fala todos Tem faz Ó Tem maçã Dourada Cenoura dourada Deixa eu falar Massa encantada Massa dourada Um ouro Uma esmeralda Gabi Que daqui é cenoura dourada Cenoura dourada Não cenoura dourada Tem diamante Aquele negócio ali Que é do Tem a estrelinha Né De estar Isso é o que Tem de pio Então tem Da imortalidade Queria colocar A imortalidade No chão Ia ficar Tão bonita Vem 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 Sofia Eu sou pró Só porque Porque eu tô com espada De madeira Tira Tira essa Coisa Sofia Sabia que pró Usa tudo de Tipo Usa couro Gabi Tira essa espada Daí Tira Vamos mostrar Vamos mostrar O que mais Vamos mostrar Minha casa Vamos mostrar Minha casa Não falou nada Ai gente Eu fiz o cerejo Do bolo Ai gente Esqueci A cerejinha Vamos entrar Ai gente Sabe por que Eu fiz aqui Sabe por que Dá licença Sabe por que Eu fiz isso Porque os Villages Podem entrar Minha casa Eu não quero Deixa a porta Cadê o Felipe Ah morreu O meu cachorro Morreu Que Morreu O meu cachorrinho O nome dele é Bolinha E o nome dessa gatinha Lilica Lilica É É não Lilina Para de copiar Não é O meu animal É Lilica Gente Olha a Lilica Aqui é o Bolinha Viu Cala Gabi Gente Entendeu Olha que minha casa Tá muito linda Aqui tem comida Deixa eu ver Aqui tem Muita coisinha Aqui Deixa eu ver Aqui tem Aqui tem Aqui tem Muita coisa Não Gabi Não come É dele Tira Tira da mão Não Deixa eu não Filicar É meu filho Não dá Vamos voltar Vamos voltar Vem voltar Volta Eu tirei a porta Eu não estava conseguindo entrar Meu Gabi Mas nem um village sabe voar Não Vou mostrar Vou mostrar o shopping Minha parte mais Primeira Vou mostrar o shopping Vou mostrar o shopping Não Vou mostrar ali Aqui A lojinha Não Vou mostrar o Gabi Abra mim Gabi Abra mim Corre Gabi Eu tenho que parar Para correr Gente Aqui Aqui é onde que A pessoa atende A pessoa Você viu que legal Que eu fiz Gente É a Gabi Me arruinou Olha aqui Tem esse negócio Gente A maioria das coisas Quem fez Foi eu Vem pra cá Sofia Fica ali Eu vou ser a médica Eu fiz Você está doente Não Gabi Vai você Aí você vai ser a cliente O que foi Moça Meu filho Doente Cadê ele Eu vou ficar sentada aqui Você Ô doutora Mulher De cabelo Mulher De boné Cabelo Rui Amor Sabe Vem pra mim Gente Aqui Sabe o que é A mesinha Vou pôr Não põe Por favor Aqui é onde Vai ver o tamanho Moça O que você quer Aqui Deixa eu mostrar Para eles Moça O que você está precisando Moça O que você está precisando Mostrando Para meus Galer Nossa Sou médica Gente Tanta poção Aqui Tipo O que você E passou de regeneração De resistência ao fogo Tipo Tudo de bom Ai Eu tenho um mapa Tira Luna Por que toda vez que eu entro nesse mundo Eu escrevo esse mapa Eu também Eu também Vamos Gabi Agora eu vou mostrar O shopping São desses mapas Aqui Abre 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 Miga Som T growing Abre Estou Abre 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 Estou conseguindo Vai Abre Abre Dia Que jato Eu não gosto disso É Gente, todo mundo Todo mundo vai no hashtag Vai só só Hashtag só só Vai, Gabi Abre aqui pra mim Gente, agora aqui A Gabi vai fazer uma loja de sapatos Ou não Ou outra coisa Bem Aqui Aqui, gente, vai ser a mozinha Aqui tem o bolo, né Aqui tem sopa Gente, eu tô preso na coisa Vamos mostrar o banheiro agora Nossa, Gabi, você é muito enrolada Não sobe, Gabi Vem pra cá Aqui, banheiro Deixa eu fazer mais necessidade Sai daqui Deixa eu fazer Vou mostrar mais tempo Como ele tá Como ele tá fazendo cocô E não tem Ah, que delícia Aqui tem dinheiro Eu vou dar de escada Aqui tem É Deixa eu me olhar no espelho Aqui é a loja A loja do banheiro Sai correndo Sai correndo Sem ouro também Gabi, cadê a creta Aqui tem bloco pra comprar, né Oh Gabi, pare A loja do banheiro existe Aqui Por quê? Porque Tem bolos Eu vou ver essa loira do banheiro Que tá ali embaixo A loja do banheiro Peraí, eu vou com você Que medo Eu tô com medo Ai, que medo Vou fechar o teu joelho Onde? Onde? Boa Não pode voar Não pode voar Ai, que medo Corre Vai, arrancar meu cabelo Arrancar meu cabelo Ai! Ai, tá arrumando vocês! Engajado! Gostinho, com transo medo! Ai, que medo! É verdade. É o Cefuá! Gente, isso aqui tá parecendo um pega-pega Que medo Vamos mostrar o que mais Acabou Gente, então o que eu não vou fazer? Sei lá Ai gente, então foi isso mostrando Então foi isso Mostrou tudo demais É, nós mostrou essas coisinhas, sabe? E esses vlogs aqui Nossa galerinha de yoga Você já mostrou o tamanho desse terreno aqui para eles? Eu vou mostrar agora A gente cercou tudo, gente E a gente colocando uma... Tipo, ele tá muito grande A gente vai construir uma cidade aqui Intruso Eu sou guarda, peraí Eu sou guarda, sabe? Que eu vou pegar aquelas espadinhas Sabe aquele negócio do pedaço de madeira? Para bater neles Para! Então foi isso Vamos terminar o vídeo Você tem que estar com a galera Você deve ser punido Você tem que estar com a galera Você é punido 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 Por não ficar com as pessoas Então gente, isso foi o vídeo Tchau Beijos E agora você vai se melhorar Do outro vídeo Então tchau Beijos Até o próximo vídeo Tchau